Eu já fui um simpatizante do criacionismo? Por que deixei de acreditar no criacionismo? Sim, como a maioria de nós brasileiros, eu também fui uma pessoa que foi criada num contexto religioso. Os meus pais eram católicos. Durante boa parte da minha vida, na verdade, os meus pais, apesar de católicos, não frequentaram muito a Igreja Católica, apenas algumas vezes. Então, podemos dizer que boa parte da minha vida eu acabei sendo um católico não praticante, embora eu tenha feito a primeira comunhão. Mas, com cerca de 19 anos de idade, eu me converti a uma igreja evangélica, uma igreja neopetencostal. Quando eu comecei a frequentar essa igreja neopetencostal, eu comecei, então, obviamente, a buscar informações a respeito do criacionismo. Foi, então, quando eu descobri a existência de alguns cientistas que se diziam criacionistas, como, por exemplo, o Adalto Lourenço. O Adalto Lourenço é um físico criacionista da Terra Jovem, que, inclusive, eu vivo fazendo vídeos aqui, rebatendo as coisas erradas que ele diz a respeito de evolução. Foi quando, pela primeira vez, por volta do ano de 2005 ou 2004, eu me deparei, então, com uma reportagem, numa televisão evangélica do Adalto Lourenço, falando sobre o criacionismo, que ele chama de criacionismo científico. Segundo os criacionistas, o criacionismo pode ser dividido em três grandes grupos. Nós teríamos, então, o criacionismo que eles chamam de religioso, que seria todos os mitos de criação de outras religiões, que não seja a religião judaico-cristã. E, claro, o criacionismo bíblico, que esse, sim, estaria associado, então, com o cristianismo, com o judaísmo, que seria aquele mito de criação que é relatado no livro de Gênesis. E tem um terceiro grupo de criacionismo, que é chamado de criacionismo científico pelos seus defensores. E esse nome, criacionismo científico, vem justamente para justificar a ideia de criação como uma possibilidade, uma hipótese científica. Segundo a definição de alguns criacionistas, como, por exemplo, o Adalto Lourenço, então, o criacionismo científico seria a proposta de que a origem do universo, da vida e de toda a complexidade existente, não poderiam ter vindo à existência por meio de processos naturais. e leis da natureza. Essa é a definição mais básica que nós podemos encontrar em alguns criacionistas. Portanto, como eu disse, essa ideia de criacionismo científico é uma ideia para tentar trazer, então, um ar científico para a ideia da criação. E, claro, os criacionistas científicos, por assim dizer, eles não aceitam a ideia de evolução. Eles rejeitam totalmente as evidências a favor de uma evolução biológica, rejeitam as teorias naturalistas para a origem do universo e para a origem da vida. E também para a evolução da vida. Bom, mas então por que eu fui adepto, de uma certa forma, ou um simpatizante dessa ideia? Bom, como eu disse, teve uma época da minha vida que eu fui uma pessoa religiosa como outra qualquer. Então, frequentei igrejas evangélicas. E como igrejas evangélicas geralmente são bastante dogmáticas, especialmente em relação aos mitos, o seu mito de criação. Então, eu acabei embarcando nessas ideias. E quando eu conheci pessoas como Adalto Lourenço pela internet, por um breve momento eu acreditei que era possível fazer uma defesa científica, racional, da mitologia de criação que nós observamos no livro de Gênesis. Mas é claro, isso depois, com o tempo, foi ficando claro para mim que não era possível. E quando eu fui para a universidade, em 2006, quando eu comecei a fazer uma graduação em ciências biológicas na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, naquela época eu já tinha firme na minha cabeça a ideia de que sim, o criacionismo poderia ser uma ideia defensável do ponto de vista científico e que a teoria da evolução apresentava uma série de falhas e problemas, de modo que o criacionismo, então, seria a melhor explicação para tanto a origem da vida, a origem do universo, e até mesmo para a diversidade da vida sobre a Terra. E que, portanto, as teorias ou hipóteses sobre a origem da vida, a teoria da evolução e teorias sobre a origem do universo eram insatisfatórias para explicar toda essa vida e esse universo complexo que nós vivemos. No entanto, com o tempo, eu fui notando, eu fui percebendo que as alegações que os criacionistas faziam, quando eu ia buscar informações a respeito daquilo que eles diziam, isso durante um longo período de tempo, desde ao longo de toda a minha graduação até a minha pós-graduação, até o mestrado, até durante o mestrado e doutorado, doutorado eu já era praticamente uma pessoa totalmente cética e já não aceitava o criacionismo. Mas, até o final da minha graduação especialmente, eu ainda era um criacionista, embora já um criacionista muito diferente daquele que entrou no início do curso, da graduação, e foi praticamente durante o mestrado que eu me tornei uma pessoa totalmente cética em relação não apenas à religião em si, à existência de Deus, mas também em relação, obviamente, ao criacionismo e suas vertentes como design inteligente. Mas eu não vou explicar hoje por que o criacionismo científico e o design inteligente não são hipóteses científicas válidas. Hoje eu vou só falar um pouquinho a respeito da minha desconversão dessas ideias. Então, uma coisa que foi ficando muito clara para mim, à medida que eu ia estudando e buscando as informações a respeito, tanto da evolução, da teoria da evolução, quanto a respeito do próprio criacionismo, ia ficando bastante claro que as alegações que os criacionistas faziam ou elas eram alegações erradas, completamente erradas, ou eram alegações totalmente distorcidas. Eram fatos que eram pegos pelos criacionistas e eram explicados ou apresentados de uma forma que não correspondia com a verdade. Por exemplo, é muito comum nós observarmos os criacionistas fazerem uma confusão a respeito da teoria da evolução com as hipóteses a respeito da origem da vida e até mesmo a origem do universo. Então, muitos criacionistas acabam misturando tudo, dizendo que a evolução diz que a vida veio do nada, ou que o universo veio do nada, o que é uma grande besteira. Primeiro, porque nada disso tem a ver com a teoria da evolução. E segundo, que mesmo essas teorias e hipóteses sobre a origem do universo e da vida não dizem que a vida, o universo, necessariamente veio do nada. Uma outra alegação muito comum, por exemplo, dos criacionistas é dizer que, por exemplo, não há nenhuma evidência da evolução no registro fóssil, visto que fósseis que demonstram uma transição, uma modificação de um grupo de organismos para um outro tipo de organismos, ela estaria ausente. Por exemplo, não haveria fósseis de transição que mostrassem a evolução das aves, por exemplo, como que as aves evoluíram a partir de grupos de dinossauros carnívoros, os dinossauros terópedes. O que absolutamente não é verdade. Nós encontramos, sim, na literatura, vários fósseis, vários exemplares, inclusive, que mostram essa transição de animais, do grupo dos dinossauros, dos terópedes, até atingir uma condição mais parecida com uma ave moderna. Características que vão mudando, vão se modificando ao longo do tempo geológico e que nós vamos encontrando nas camadas geológicas de uma forma bastante coerente com aquilo que a teoria da evolução propõe. Isso também é possível observar na evolução dos mamíferos. Eu já até fiz um vídeo a respeito disso aqui no canal, explicando alguns detalhes nos fósseis que mostram a evolução dos mamíferos. Também mostrei aqui sobre a evolução das tarcarugas, alguma coisa. E também existem vários outros grupos, inclusive dentro do grupo dos mamíferos. Nós podemos observar uma transição muito clara e relativamente bem completa na evolução do grupo dos cetáceos, das baleias e dos cavalos também. No entanto, o que eu ia percebendo à medida que eu ia compreendendo, estudando e aprendendo sobre esses grupos e esses fósseis, entendendo um pouquinho de anatomia comparada, de paleontologia, de paleobiologia e principalmente de evolução, eu fui percebendo que todas as alegações que os criacionistas faziam não eram verdadeiras. Então para mim foi muito fácil começar a perceber à medida que eu mesmo fui verificando por mim, à medida que eu fui me especializando, à medida que eu fui buscando informações a respeito tanto da teoria da evolução, quanto de aspectos mais específicos da teoria da evolução e aspectos mais específicos da própria paleontologia. Então eu fui percebendo que nada daquilo que eu ouvia dos criacionistas era verdade. E que havia, na verdade, uma grande distorção dos fatos. Só para dar mais um exemplo a respeito dessas distorções que os criacionistas fazem com muita frequência, pegando o exemplo mais uma vez da evolução das aves, muitas vezes é dito que o fóssil do Archaeopteryx, ele simplesmente não mostra nenhuma transição entre dinossauros e aves e que era apenas um tipo de ave como outra qualquer. O que é absolutamente falso. Claro, eu não poderia também ignorar o fato de que à medida que eu fui estudando a respeito da evolução, de paleontologia e de ciências em geral, eu também fui me tornando mais cético em relação à própria Bíblia e à existência de Deus. No entanto, não foi necessariamente a ciência que me fez me tornar um cético em relação à Bíblia ou à existência de Deus. Na verdade, o que me fez tornar um cético em relação à Bíblia e à existência de Deus foi a própria Bíblia, foi o próprio estudo da Bíblia. À medida que eu ia estudando a Bíblia, tentando entender algumas coisas que para mim eram bastante obscuras, isso foi cada vez mais me deixando mais cético. Se a Bíblia mantivesse algum nível, algum grau de coerência, inclusive para que eu acreditasse na existência de Deus ou do próprio Deus bíblico, talvez eu não me tornasse uma pessoa cética. Talvez eu continuasse acreditando em Deus e na Bíblia, mas talvez eu tivesse me tornado um evolucionista teísta. Enfim, o que eu gostaria de trazer hoje aqui era apenas uma reflexão, um bate-papo a respeito do que me fez abandonar a ideia de Criacionismo. Houve uma série de processos ocorrendo simultâneos, desde o meu processo de descrença da própria Bíblia e da existência de um ser sobrenatural, de um Deus, de uma dignidade, também associado ao fato de eu ter estudado com mais profundidade tanto a evolução e a biologia, quanto a minha área de especialidade hoje, que é a paleontologia, e percebido como que, na verdade, aquilo que os criacionistas diziam a respeito de evolução, inexistência de fósseis de transição, as falhas nos métodos de datação radiométrica, tudo isso eu fui percebendo que eram facilmente respondidas em uma única leitura que eu poderia fazer de artigos ou de livros, textos que traziam essas informações de uma forma um pouco mais completa e melhor explicada. Mas, um outro dia eu explico com mais detalhes, então, por que há fósseis de transição. Como eu já disse, tem um vídeo já aqui que eu falo da evolução dos mamíferos e, com o tempo, eu vou fazendo outros vídeos explicando melhor essas transições no registro fóssil. E fica para a próxima também eu fazer um vídeo explicando por que o criacionismo científico não pode ser considerado uma hipótese científica. É claro, eu já dei aqui um primeiro spoiler a respeito disso. Um dos motivos é porque eles fazem alegações falsas a respeito do registro fóssil, mas existe toda uma construção teórica, filosófica, por trás dessa ideia de criacionismo científico que precisa ou demanda um pouco mais de tempo para ser explicada do porquê que ela não é uma hipótese científica. Bom, pessoal, então era isso que eu gostaria de trazer para vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima.